Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base quebrando gelo, e olha aí mano, que loucura que tá esse negócio aqui, eu não tinha parado ainda pra olhar a quantidade de foco que eu tenho aqui, e tem outro detalhe aqui que eu também não tinha parado pra me atentar. Quando eu marquei isso aqui pra comestível e ingrediente de cozinha, eu não me toquei que o Tello não tá no ingrediente de cozinha, então tem muito Tello aqui ó, tem muito Tello aqui ó, só aqui tem 3 toneladas mais uma que jogou ali 5 toneladas, só aqui tinha 5 toneladas de Tello, só que isso aí é comida demais 5 toneladas. Tá, vamos lá, vamos continuar de onde a gente parou no episódio passado, que foi depois da filtragem né, certo, aqui tá tudo certo, aqui tá certo, eu preciso de um pouco de petróleo, mas antes eu tenho que começar essas filtragens malucas aqui né, ah tá, lembrei que eu preciso de fato. Pera aí, vamos só dar uma olhada aqui o que tem na impressora, é, folha feliz, tá bom? Eu preciso, essa planta aqui eu precisava trocar esses caras aqui de lugar. Tudo bem, eu posso gerar madeira com a bolota pergolada né, esse bicho aqui, ele é meio que inútil vai, digamos assim. Porque a planta que ele come é uma planta mais early game, os duplicantes nem precisam dela, né, tipo plantar rango fruto no late game não faz sentido nenhum. A não ser pra fazer vitamina né, mas esse aqui realmente ele não serve pra nada depois do early game. E é a fruta que esses malucos aqui comem, esses caras aqui eles só dão madeira e carne. Né, madeira a gente consegue com árvore pergolada, e carne a gente consegue com qualquer outra criatura. É, tá, eu preciso fazer o seguinte agora aqui ó, pra gente dar continuidade. Tem esses líquidos ainda que estão aqui, tem um pouquinho de etanol ali, eu preciso isolar essa área, desmolta aqui. Os duplicantes precisam vir pra esse lado de cá, deixa eu acelerar o jogo aqui. Deixa eu ver se eles precisam, eles tem que vir pra cá né. Tá, eu tenho que jogar logo esses líquidos errados lá pra baixo. É, na verdade eu não tenho não. Eu só tenho que isolar essa parte aqui ó. Tá, porque aqui ainda tá aquele mercúrio congelado lá em cima. Eu parei de mexer há uns dois ou três episódios atrás né. Olha o que é o tanto de telo subindo. Tá cheia a esteira. Olha o que é banha. Tá chegando ainda lá em cima. Tem mais água aqui, aqui tem um calorzinho, ainda tem um pouquinho de etanol aqui misturado com... É, eu preciso isolar aqui pra parar de pingar lá embaixo. Eu quero fazer uma piscina aqui ó, de mercúrio. Aí pra fazer isso eu tenho que isolar essa área aqui ó. A princípio né, eu preciso isolar esta área aqui ó. Aqui. Só pra parar de pingar lá embaixo quando derreter. E aqui ó, isolar aqui. Descer essa escada aqui, senão os duplicantes vão ficar presos. Assim, essa bomba aqui não existe, esse cara aqui não existe. É só organizar esse lado de cá também. A pressão do lado de lá tá quatro quilos, já tá quatro e... Quatro e cem. Já já eles param de estourar o tímpano, já tá quatro e cem já aqui ó. E essa área aqui não serve mais pra nada. Inclusive, deixa eu arrancar tudo aqui. Começar a dar destino aqui, porque isso aqui é cortado daqui pra lá né. Essa área aqui também vai sair fora. Aqui dentro aqui o vapor tá a 158 graus. E esse bicho morre em 3.2, ele é meu último... Eu não sei, ele tá com 21 de idade. Não dá tempo de eu plantar umas bolotas. E esses daqui pra crescer o chifre neles, eles vão comer. A pike apple. Eu ainda tenho. Eu tenho 16k. Vou fazer o seguinte ó. Isso aqui tudo sai fora né. Não tem mais nada aqui. Pode desconstruir tudo isso aqui. E aqui também. A escada... Não, essa porta não pode senão isso não desce. E nem a escada. Nossa, ainda tá passando banho aqui. Tá, agora vamos fechar aqui. Aí com isso eu tenho um armazenamento grande aqui agora de... Na verdade eu preciso trocar. Eu não sei exatamente quanto de líquidos vai ficar preso aqui. Então eu vou me precaver. E vou meter uns blocos permeáveis aqui assim ó. Pelo menos até aqui por enquanto. Essa água aqui também tem que descer né. Colocar aqui um alimentador. Não vai dar tempo de salvar esse cascudo tá. Pode esquecer. Ele vai pegar outro na impressora. Esquece. Ah, tá fechado aqui ó. Esses armazenamentos aqui de gás aqui. Posso estourar tudo. Não tem problema. Não importa o que tem dentro. Pode estourar. Começar a destruir todas essas estruturas aqui ó. Vai liberando recursos. Eles alcançam aqui né. Não sei. Não é um problema deles. Tá, aí... Olha o tanto de mercúrio aqui ó. Derretido. Nesse cantinho. Tá vendo? Eu não quero mais que esse mercúrio vá lá pra baixo. Quero que ele fique aqui ó. Quero que ele fique aqui. Pelo menos por enquanto. E o mercúrio que nós vamos derreter aqui em cima. Essa daqui... Tá sem análise ainda. Vamos analisar ela. E tirar essas coisas daqui. Eu preciso de nafta. Igual lá embaixo tá. Eu preciso de nafta. Uma garrafinha de nafta. Onde tem? Aqui ó. Vou ver ela lá pra cima. E petróleo refinado. Aqui ó. Infelizmente a nafta é mais leve. Do que o mercúrio. Tá tão frio aqui em cima que ainda tem dióxido de carbono. É muito gelado esse asteroide. Ó a parte de cima. Eles praticamente já terminaram. Eu tinha colocado eles pra limpar. Praticamente já terminaram. Tá? As bombom tree é o asteroide de bombom tree né. Que cai. Tem um asteroide que... Assim que ele cai nasce uma bombom. Por isso que tem esse monte de bombom aqui em cima. Eu achava que ela nascia sozinha. Mas não é um asteroide. Só pra escavar aqui. Senão ele não consegue chegar lá do outro lado. E até aqui ó. Já tá vazando aqui ó. Não era pra vazar. Fechar aqui ó. Pronto. Aí o restante que abrir ali eu fecho também. É só fechar né. Deixa eu abrir isso aqui. Caramba. Pra onde eu abro isso aí? Garrafinha de nafta já tá aqui. Eu tenho que abrir isso aqui pra cá e secar. E abrir aqui também né. Tem que abrir. Tem que abrir. Não peraí. Deixa eu abrir isso aqui primeiro. Não quero que pingue aqui ó. Ah já analisaram. Próxima dormência. Seis ciclos. Droga. Move isso aqui pra cá. Mas aí a gente já deixa no vácuo aqui dentro. Ainda tá menos 52 aqui. É muita semente né. De bombom tree que dá. Porque toda vez que caem aí os asteroides aí. É muita bombom tree. E esses aqui tão com o tronco fino. Meu Deus bugou aqui. É. Ué. Por que que não tá enchendo esses aqui? Ué. Não passa aqui? O que aconteceu? Entendi. Peraí. Deixa eu cortar aqui e plugar de novo. É porque esse aqui tá sem cano? Não. Tá com cano. Que doideira é essa? Agora vamos secar. Isso aqui. Eita pomba. Não era 10 não. Chegando no ciclo mil hein. Grandes bostas né. Tá. Já começou a cair lá embaixo já. Esse aqui também. Pode ir lá pra baixo. O que mais que tá preso aqui? Esse aqui. Pode cair todo lá pra baixo também. Deixa eu entrar por aqui ó. Na verdade aqui eu tenho que escavar tudo isso aqui né. Aqui. E aqui. Pra cair todos esses materiais aí. E pode fechar nessa reta. E escava isso aqui. Eita tranqueira espalhada aqui nessa parte que fazia tempo. Tá abandonada aqui essa área né. É que eu quero que pare de cair líquidos lá embaixo. Tá na área do... Do petróleo. Lá já. Pode parar já. Certo. Agora nós temos que trazer água quente. Temos duas frentes aqui pra puxar. Essa aqui é água fria. Essa daqui eu tenho que trazer. Esse aqui é o banheiro deles. Essa aqui eu tenho que trazer pelo menos uma dessa lá pra baixo ó. Vou tentar levar em linha reta. Vamos ver se dá. É. Aqui já não dá. Desce aqui. Desce aqui. Tem que chegar aqui ó. Uma linha só de 10 quilos. A outra fica disponível pra... Ter mais assuntos. Dá pra trazer por aqui ó. Vem por aqui. Por aqui. Desce dire... Eita. Tinha que pegar. Não, mas é aqui ó. É aqui ó. Assim. E aqui. Agora que eu vi. Tem uma porcaria do neutrônio aqui. Pronto. Daqui pra baixo não tem nada. Certo? Uma ponte aqui. Aí ó. Pronto. Aí aqui vai disponibilizar mais água. Então a saída... Essas duas saídas aqui. Por enquanto elas podem até passar juntas. Não tem problema não. Depois eu separo. E aí a terceira via aqui de filtragem... Vou deixar ela em stand-by aqui. Só por enquanto. Mas pra nós é importante que comece realmente a... A filtragem dessas águas que estão super pressurizadas aí há muitos ciclos. E aqui ó. Essa daqui. Eu junto com ela ali embaixo. E ainda sobra mais uma bomba pra puxar pra onde... Se eu precisar de mais algum lugar. Mas por enquanto não. Por enquanto é só pra... Iniciar o processo de... Mistura mesmo dessas águas. Onde é que tá? Tá aqui. Desce aqui em linha reta. Fez uma bagunça. E entra aqui ó. Junto com essa ponte. E aqui. Quem fez uma bagunça é porque tá preso, né? Pelo visto já não tá mais. É. Tava preso. Saiu o alvará de soltura. Ai. Que saco esse negócio de... Limitar a altura. Pronto. Tá vendo? Tá caindo tudo lá embaixo. Todos os materiais errados. Estão descendo. Isso aqui pode sair fora também. Isso aqui pode sair fora. Tudo que tiver de estrutura. Pode começar a deletar. Essa água aqui também vai pra lá. Esse etanol aqui também pode cair pra lá. Deixa eu ver se eu apronto aqui um... Deixa aqui ó. O que tiver já líquido... Beleza. Agora o que não tiver líquido ainda deixa... Liquifazer sozinho. Aí. Essa área aqui mantém. E aqui em cima... Já era. Aqui é só deixar liquifazer e... E ela vai descendo sozinha. Aqui já tá né? Derretendo ó. O gelo aqui já tá quase lá. Mano. Mil ciclos e esse vulcão não conseguiu derreter nem esse gelo aqui ó. Mil ciclos. Não bosta mesmo né? O vulcão de ouro. Puxa aqui. Isso aqui é tudo sucarose né? Sacarose. Escavar isso aqui pra... Descer toda essa água aqui. Estamos em processo de... Limpeza de base. Esses cabos aqui ó. Sai tudo. Essas duas bombas aqui também. Sai tudo. Essas tubulações aqui. Não servem mais pra nada. Isso aqui. O que que era isso aqui? Ah tá. Isso aqui era... O outro lado né? Também não existe mais. Desconecta aqui ó. Que era dos outros trajes. Também não serve mais pra nada. Pode tirar todas as tubulações daqui ó. Daqui. Essas daqui. Essas daqui. E essas daqui. Essas daqui também pelo visto. Mano tem muita coisa. Ih tem gente morrendo de fome. 999 segundos. Vai rolar o ciclo 1000 nesse episódio. Tá morrendo de fome. Por quê? Eita. Será que estragou a comida que tava aqui? Porque eles tão permitido de comer... Carne seca. Vamos colocar squash fries pra eles também. Alguém traz aqui rapidamente. É... Eles já podem comer né? Ah 700 calorias tá de boa. Quantos quilos cabe aqui? Eu coloquei pra 10 quilos. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. É uma hora ia ter que acabar né? A carne seca que eu tinha colocado pra fazer. Quem tá vindo? O Alberto. Alberto, Roberto. Pode comer. Vai lá. Vai Matheus. Matheus Tadeu Corso. O cara é chique. O cara é chique. Chegou, pegou. Eita pombo, o que foi isso? Não, me pegou. Meu Deus do céu. Tá bom, chega. Era só... Pronto, 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 pronto. Aí, vamos voltar pro... No plano. Então, aqui é o seguinte, ó. Aqui, não está ligado em nada. Né? Mas eu preciso providenciar que essa bomba aqui ligue. Vamos trazer pra cá. Pelo menos... Por enquanto. Aqui, ó. Ó, aos poucos tá subindo a quantidade de... De chumbo. Porque... Eu tô desconstruindo um monte de coisa... Antiga. Que foi feita com chumbo. E aqui... O que que falta? Os canos agora. Esse monte de cano que tem aqui também. Essa água aqui, ó. Eu já desconectei lá embaixo. Então, essa água aqui também pra mim não serve mais pra nada. Toda essa tubulação aqui, ó. Já não tem mais serventia nenhuma. E vamos começar a quebrar tudo isso aqui. Despicou tudo no chão aqui. O trigo das neves. Deixa eu pensar. Isso aqui é o quê mesmo? Não lembro. Ah, fumarola de vapor frio, né? É, fumarola de vapor frio. Que seria mais água ainda pra mim. Quanto eu tenho de grão de trigo da neve? Eu tenho 3 toneladas guardadas. Preciso focar em alguma coisa, ó. Vamos focar... Em tirar esse viveiro daqui, então, ó. Como eu tô desconstruindo um monte de coisa. Tirar aquele viveiro e passar ele... Pra cá. Puxar aqui, ó. Até aqui. E aqui nós vamos escavar. Quarto de altura. Ó, ó. Tá piscando o ciclo 1000. Ó. Não tem a conquista do ciclo 1000, né? Só tem a do ciclo 100, eu acho. Ó lá, ó. Tá avisando. Vai rolar. Que baita conquista, hein? Ciclo 1000. Vai virar. 3... Aí, eu ia falar 3, 2, 1, mas... Não deu tempo. O jogo me... Me trollou. Viramos o ciclo 1000. Tira isso aqui. Isso aqui vai cair lá pra baixo. Essa água aqui também eu teria que juntar com aquela outra. Porque está derretendo. Está a 16 graus isso aqui. É... Bom, eles vão ter que vir pra cá de qualquer jeito. Eles vão perder o acesso. Então, eu vou subir essa escada aqui, ó. E aí, dessa forma, eu consigo disponibilizar Mais minério de ferro. E essa água aqui vai derretendo mais. Tá na beiro olhinho, ó. Já tá 2 graus e não derreteu ainda. É uma tonelada de água cada bloquinho desse aqui. Fora esses outros aqui, né? Tem muita água disponível ainda no mapa. Muita. Fora... O geyser, né? A fumarola e tal. Tem muita água. E aí, esse monte de cano aqui, realmente... Não tem mais serventia nenhuma. E ainda sobrou etanol aqui. Pra que essa fumarola entre na brincadeira? Ela tá dormente agora. Ela volta em 18 ciclos. Aqui eu tenho que esperar ele escavar até lá no final. Preciso de petróleo pra fazer isso. Fonte de petróleo já tem armazenado aqui. Já estamos falando de... 9 toneladas por bloco. 10 toneladas por bloco, vai. Aqui fica subindo e descendo. Mas tá a média aqui de 10 toneladas por bloco. Tem muito petróleo ainda pra puxar. Tem essa de cloro aqui. Depois eu vou dar um destino pra ela. Por enquanto ela não me atrapalha. Mas eu preciso realmente de entregar um pouco de petróleo ali, ó. Só que esse lugar que eu tô aqui não é um bom lugar pra fazer isso. Bom, aqui não cai mais nada de errado, né? Deixa eu fazer só um... Um bloquinho aqui pra não me atrapalhar. E vamos secar essa área. Como aqui vai estar isolado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma piscininha. Fazer uma piscininha de petróleo. Ou eu faço direto um... Quer saber? Piscininha é nada. Deixa eu fazer logo aqui, ó. Uma refinaria? Não tem problema. Fazer do outro lado aqui. Deixa eu ver. Não, do outro lado não dá. Eu não consigo passar o cano pra lá. Pode arrancar essa escada inteira. Eu quero começar a tirar esse oxigênio daqui. Como é que tá a situação da água aqui? Ainda tem bastante ainda. Mas tá acabando. Tem bastante, mas tá acabando. Ó, o petróleo pressurizado que tinha aqui já acabou, ó. Agora o petróleo que a bomba tá puxando aqui é só o petróleo que tem escorrendo que tá vindo, ó. Das duas laterais. Tá, vou colocar aqui a refinaria. Mandei secar ali. E eles não construíram a porcaria do bloco. Vou fazer aqui, ó, a refinaria. Essa refinaria, ela vai usar esse cano aqui, ó. Vai pingar ali em cima. Então eu vou colocar aqui. Aqui vai ficar pingando incessante mesmo, tá? Então eu já vou colocar a válvula aqui mesmo. Porque dura muito tempo. A válvulazinha de líquido aqui, ó. Posso até conectar ela direto aqui em cima. Saída pra cá. E a entrada de petróleo. Pode ser aqui, ó. E é claro, tem que ligar ela na energia. A preferência não seja cabo de chumbo. Deixa eu fazer primeiro a válvula. Porque eu já tenho que trocar ela. Vou até fazer mais um bloco aqui de altura. Porque eu tô trazendo pra cá todas as garrafas, ó. Eu tenho que parar. Não é mais aqui. Pode construir todos esses esvaziadores de garrafa. Não é mais aqui. Os esvaziadores de garrafa agora são aqui, ó. Nessa área aqui. Acabou o reinado de descer tudo lá embaixo. Quanto mais líquido eu jogo lá embaixo agora, é pior. Já foi a época, já. Como é que tá a entrada pra cá. Estão chegando já no final. Tem alguma coisa na impressora pra mim? Tem idila. Tem um com 15 de cozinhar. Sete de atlético, hein, Josué. Boa, Josué. Não. Vou ter que pegar você, mano. Tem jeito. Quem é tu? Quem é você na fila do pão? Ó o Diego aí, ó. Chegou. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado, mano, por apoiar o canal. Deixa eu mandar você pra cá, pra trás dos trajes. Rapidão. Eu tô ligado que você ia querer fazer outra coisa. Deixa eu seguir você pra ver se você vai realmente fazer isso. Eu não quero que você entre e morra. Pronto, tá atrás dos trajes. Acabou. Porque a gente com bastante atlético ajuda muito, mano. Nessa altura da base aqui, é... É muita diferença. Tá continuando aqui, abastecendo essas pimenta coquinho aqui. Ó, e aqui agora é pra trazer todos os líquidos engarrafados. Tipo, água, água poluída, água salgada, etanol, lixo radioativo, mercúrio, náftanol. Néctar também não, nem braquene. Nem petróleo, nem petróleo bruto. Salmoura pode trazer também. Urânio também se tiver, vidro não. São essas que vêm pra cá. Pronto. Agora as garrafas têm destino. É... Aqui tem que mudar pra... 0.01. Não, aqui é 0.1, porque aqui é grama. 0.1 gramas. Alguém vem fazer isso aqui, por gentileza. Trocou. Trocou. E agora... Alguém processa. Ai, tá com pressão. Putz, é 5 quilos, né? Deixa eu ver se eu consigo secar aqui. E deixar esse dióxido de carbono sair. Ai, droga. Pô, eu tava todo contente. Bom, na pior das hipóteses, eu deleto isso aqui. Faço uma piscininha igual eu falei que ia fazer de petróleo. Vou fazer assim já, então. Já que você tá com gracinha. Então desmonto isso aqui. Meto uma piscininha aqui. Será que isso aqui é graça? Vamos fazer uma gracinha, então, pra você. Bota isso aqui. Liga aqui, liga na energia. Coloca aqui um esvaziador de garrafa. Coloca uma bomba manual em algum desses petróleo que tem aqui, ó. Tipo aqui, ó. Eu não queria. Eu queria ir pelo caminho, né? Caminho mais saudável. Mas aí... Veio com gracinha. Ai, eu não libero gás em pressão. Então tá bom. Certo? E aqui... Petróleo. Pode ativar alto e engarrafar. Pouca coisa aqui. Isso aqui não vai ficar muito tempo aqui não, tá? Isso aqui é só pra... Eu precisaria também levar petróleo lá pra cima. Pra finalizar aquela parte superior lá. Essas coisas aqui que eu tô correndo risco de perder aqui... Bom, já era. Aqui a parte aqui do cascudo acabou. Só remover. Pode jogar tudo fora. Eu não quero que isso aqui estrague. Fazer um pouquinho de... De pãozinho das neves. Porque aí eles entregam manualmente, né? São três unidades. Pode fazer 99 pãozinho. Pronto. Aí eles vão lá e entregam manualmente também. Olha lá. Eles vindo pegar. Só pra não estragar. Perfeito, ó. Temos aqui já a pressurização sendo feita. E aí o gotejamento vai acontecer ali. E tá puxando lá de dentro o oxigênio. Eu não vou fazer nenhuma automação pra desligar, tá? Cada bolha de 10 quilos de petróleo... Ela mantém 166 ciclos. Tá? Então... Tá bem tranquilo aqui. Eu poderia até levar esse petróleo lá pra cima, né? Deixa eu ver se dá. Meu Deus do céu. Tem muito cano aqui inútil. Eu preciso dar um destino pra esses canos aqui, mano. Tem muita tranqueira aqui. Isso aqui, ó. Não existe mais. Isso aqui... Não existe. Isso aqui... Pera aí. Só plugar ele aqui. Ele tem que voltar, né? Ele tá conectado pro outro lá em cima. A plantação de plumes quase tá a todo vapor. Comida não vai faltar. Eu não dei o chapéuzinho pro... Pro Diego, né? Suprir. Pronto. Ó, de petróleo aqui já era. Tá ótimo. Tá ótimo. Cada bolha dessa daqui de 10 quilos... Tem uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. São 166 ciclos... Pingando lá. Então faz as contas aí, né? Tem mais mil ciclos só daquelas bolinhas ali, ó. Pelo menos. E ela volta em... 14 ciclos. Aí a outra lá em cima precisa chegar petróleo lá também. Eu tô numa preguiça de puxar um cano pra lá. É... Eu vou puxar... Ao contrário aqui, ó. Deixa eu desconectar aqui. E puxar esse etanol pra cá, assim. Aí eu vou pegar todo aquele etanol que tá parado aqui. E esse daqui... Tem que inverter essa ponte. Essas canas aqui, tudo... Já era. Toda essa tubulação, tudo isso aqui tá me atrapalhando. Caramba, como tem etanol rolando aqui, hein? Tirar tudo. Desmonta, desmonta, desmonta. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Tira isso aqui. E tira isso aqui. Vai ter que inverter as pontes. Vai lá pra baixo. Você também. Você também. Vai ter uns lugares onde eles não vão conseguir quebrar, né? Esse daqui sai fora. E esse aqui... Só plugar aqui. E sai fora. E aí, aos poucos, eu vou tirando esse etanol lá. Já tá indo embora. Aí, ó. Só pra descer aquele primeiro... Deixa eu cortar aqui, ó. Eu já livro esse caminho todo. Aqui não tá voltando porque ainda tem essas... Abrir aqui pra eles poderem entrar. É muita coisa! Abrir aqui, por gentileza. Aqui, como tem bloquinho embaixo, eles conseguem quebrar tudo isso aqui. E aqui eles não vão alcançar, né? Talvez se eu mandar quebrar aqui primeiro, e depois quebrar esses dois, dê bom. Aí, agora aqui e aqui. Vamos ver se dá bom. Beleza. Deu bom. Não! Fez um bloquinho de gelo. Tá bom. Vai fazendo aí. Eles vão pisando em cima e depois esse gelo derrete. Vou acelerar aqui, ó. Esse cano aqui, o que aconteceu? Eles não alcançam? Construção inacessível. Ah, que legal. Tirei todas as escadas daqui que dão acesso pro lado de lá. Pronto. Limpar isso aqui, mano. Tem que começar essa limpeza logo. Aqui eu acho que eles não têm acesso, né? É isso mesmo. Voltou uma escadinha aqui. Pronto. Agora eles conseguem subir lá. Esse bicho aqui não serve mais pra nada. Pode matar. E aqui eles realmente não estão alcançando. Se a gente der sorte dessa água congelar, eles começam a alcançar, né? E aí esse etanol que tá girando aqui. Agora ele vai entrar aqui, ó. Pra ir embora. Certo? E eu desconecto aqui, ó. Pronto. Agora o etanol também desce, ó. Esse etanol que tá girando aqui à toa. Vai embora. Vai embora. Aí, tá dando certo, ó. Tá caindo a água aqui embaixo aqui. Tá congelando. E aí eles conseguem desconstruir o resto. Esse etanol aqui vai embora também já, já. E essa água aqui eu posso mandar ela de volta, né? Lá pra cima invertendo essas pontes tudo. Na verdade essa daqui não precisa nem inverter. Ih, tá morrendo de fome. A Jana. Já aprontou aí, Jana? Você tá presa? Você tá muito presa. Cancela aqui. Cancela aqui. E escava aqui. Alguém ajuda a Jana aqui, gente. Alguém ajuda a Jana pra ela ir embora. Vai, Jana. Ô, Jana. Filha da mãe. Aí. Vai embora, vai embora, vai embora. Corre. Luta pela vida. Ah, 800 calorias. Tá vivace. E tem mais um ruim de fome. Além da Jana. Ah, o Gabriel, mas ele já tá lá na base. Vamos ver se deu certo aqui a retomada do... Tá, aqui tá subindo ainda porque tá entrando aqui, ó. Não era pra essa ponte estar aqui, mas... É que eles não alcançam essa ponte, né? Vou dar um pliers nela. Pronto. Ó. Agora sim. 157 graus. Não é o suficiente pra derreter o plástico. Porém... Isso aqui eu já vou isolar. Essa... Isso aqui... Deixa eu ver se ele conversa. Alguma coisa. Conversa, mas... Praticamente era pra dentro dessa base aqui, ó. Então pode remover. Desmolta. E aí agora eu posso entrar aqui agora quebrando tudo, né? É, meus amigos. Não se faz o omelete sem quebrar os ovos. Aí, ó. O último etanol indo embora daqui, ó. Eita, tem vapor aqui, hein? Será que foi uma boa ideia? Bom, não tem problema. Aí, vai matar os... Caramba, acho que não foi uma boa ideia. Acho que vai matar os vagalume. Deixa eu tentar isolar. Tentar isolar isso aqui. Esqueci dos vagalume ali. Beleza. Limpeza tá acontecendo, hein? Certo. Esses canos aqui tudo... Já era. Não, isso aqui não. Zé. Isso aqui já era. Bom, eles têm acesso lá em cima agora. É... Eu posso desconstruir por cima isso aqui, né? Me atrapalha em alguma coisa a remover esses blocos? Não. Como é que ele chegou aqui de trás? Como é que ele chegou aqui de trás? Desse lado. Tem passagem aqui? Não. Não tem. Não tem passagem aqui. É um ninja. Temos um ninja. Essa porta não pode voltar, só pode entrar. Ok. Temos um ninja na base. E isso aqui tudo vai pro saco, ó. Acabei nunca usando essas turbinas. Vocês perceberam, né? Sabe o que eu deveria ter feito? Eu deveria não ter desplugado as turbinas e ter deixado elas puxar um pouco desse vapor. Deixa eu construir rápido isso aqui. Pra ver se eu consigo dar uma segurada na temperatura. Não vou matar tudo que se esvaga lume. Olha o calor. Porra, sabe o que eu devia fazer? Devia ter puxado esse vapor com tubo lá. Puts, mano. Pera aí. Quanto tem ainda aqui dentro? Tem 500 quilos. É... Pera aí. Vamos isolar aqui. Caramba, Marcelo. Constrói aqui. Constrói aqui. Jogar esse vapor lá em cima, pô. Onde eu quero fazer o esquema lá pra derreter. Vamos ver o que tem de bom aqui. Aí, ó. Pacote de... Toupeira. Vocês estão presos? Estão presos, claro, né? Só que aí eu posso fazer agora uma saídinha aqui, ó. Com airlock. Pronto, agora vocês estão soltos. Aí agora aqui dentro... Eu acho que dá pra levar até lá, viu? Com essa temperatura de vapor aqui, ó. O que rola? Vou colocar aqui nesse cantinho aqui, ó. Duas bombas. Sufocando. Aí, 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 aí. Não, pera aí. Tá sufocando por quê? Ah, não dá pra passar aqui, ó. Corre. Corre, Igor. Deu ruim. Não, já respirou. Não sei por que derreteu aqui. Porque a temperatura era 157. Mas aqui deu ruim agora pro vagalume, ó. Bom, esses aqui em cima aqui não vão morrer. Tá, vai ter uma mistura aqui de temperatura. Mas não tem problema. É que era pra eu... Se eu tivesse pensado um pouquinho antes, vai ter uma perda de temperatura na tubulação. Mas eu acho que o vapor chega lá em cima sim, tá? Ixi, Maria. Foi tudo... Isso tudo é cerâmica. Deixa eu trocar aqui pra... Eu acho que ele chega. Minha ideia é soltar esse vapor aqui, ó. Na verdade, até mais pra cá, né? Acho que até aqui, ó. Ixi, tá 24. Droga. Tem que fazer aqui diferente. É, não sei se foi uma boa ideia, não. A pressão lá em cima já tá muito grande. Eu consigo ligar esse cabo aqui. Ele nem tem mais energia, né? Isso aqui. Isso aqui já foi tudo gelado um dia. Só vai arrancando só, mano. Que der pra arrancar, arranca fora. Isso aqui é o desespero dos caras que gostam de tudo organizadinho. Olha aí que beleza. Ó. Desesperador. Continua fazendo terra aqui, né? Bom, é isso. Começamos o processo de... Reorganização aqui dessa área. É... Eu deveria ter segurado esse vapor um pouco mais. Eu fui... Fui... Fui moleque. Fui moleque. Eu acho que ele não chega lá em cima, não. De qualquer maneira, eu acho que ele não chegava lá. Mas aí a gente poderia levar, talvez, com... Acho que não chegaria, não. É isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou.